Gostei de ver seus exames, seu Felício. Muito bom, viu? O senhor não deixe de vir fazer a nebulização, tá? E é importante também o senhor evitar lugares assim, como cigarro, fumaça, tá bom? Tá aqui. Seus remédios. Não deixe de tomar. E quando acabar, o senhor pode voltar e pegar mais comigo. Muito obrigado. Tchau, passar bem. Ué, o que foi, filho? Que você tá com essa cara aí, todo alegre. Pai, quando eu crescer, eu quero ser médico. Pô, filho, que bom. Se realmente for sua vocação, eu vou ficar muito feliz. Aquele senhor que saiu daqui... Seu Felício. Ele vai ficar bem logo. Ah, filho, como é que você sabe? Você não conta pra mamãe? Contar o quê, filho? É que eu só falo dessas coisas com a Clara, sabe? Mas me deu uma vontade de falar pra você. Vem cá. Filho, você pode falar qualquer coisa pro seu pai, viu? Qualquer coisa. Eu vejo anjos, pai. Você vê anjos? Eles são bonitos. E protegem as pessoas, sabe? O anjo, eu sou feliz, estava pertinho dele. Ele sorriu pra mim. Seu Felício vai ficar bom. Ah, que coisa bonita, filho. Obrigado. Obrigado por confiar em mim. Tchau. O pai te ama muito. Muito. E aí, mãe? Lê, anda, lê logo. O que aconteceu? Ah, e aí o gato disse pro pato que eles não iam mais brincar. Não, mãe. Foi o rato que disse isso. Eu lembro. Mãe, você não tá prestando atenção. Tá errando tudo. Ai, filho, eu tô preocupada. Seu pai e o Tadeu estão demorando muito. Você e o papai fizeram as pazes? Não vão mais se separar? Eu não vou deixar o seu pai ir embora. Viu? Deixa eu ver a febre. Passou. Ai, não teve febre o dia todo. Nem dor de cabeça. Mas você não conta pro seu pai. Tá, filha? Fala pra ele que a sua cabecinha tá doendo muito, 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 muito. Tá? Porque senão ele inventa de sair de noite. E você gosta que o seu pai leia a historinha antes de dormir. Gosta? Gosto. Ele presta mais atenção e não inventa que é o gato no lugar do rato. Delícia, nossa. O Daniel é que adorava andar de barco. Um dia lindo desse assim, ele reunia os amigos, ia pra Angra, Búzios. E eu ficava aflito com essas aventuras dele, né? O Breno ia com ele sempre, tudo bem. Mas eles... Tão responsáveis sempre. Tinha sempre um marinheiro com eles. Era ótimo. É esse. Nossa, lindo. Charme. Eu adorei, Ricardo. Agora ele tá aí, abandonado. Desde que o Daniel morreu, eu nunca mais voltei aqui. Opa! Vai se desfazer dele agora? Eu comprei um iate que já está pronto no estaleiro na Itália. Mas antes, posso mandar fazer uma revisão geral nesse aqui. E podemos combinar um passeio, uma viagem, se você quiser. Nossa, tanto tempo que eu não passei de barco. Adoro, sabia? A última vez foi em Angra, com os amigos meus. A Iná e o Marcel. Você conhece eles? Claro. Do golfe. Exatamente. Não é? É. Lembra que a Vanessinha foi? Ficou o tempo todo com um coletezinho salva-vida. Graça. Adorou o passeio. Quem sabe eu consigo conquistar a Vanessia, sim. Convidamos ela aí pra um passeio de barco. Traz os amigos. Ela vai se arrepender, hein? Tô uma bagunceira. Brilhenta. Mas eu vou adorar isso. Cabeça dura aquela menina, hein? Ah, convidamos o Breno, namorada, amigos dele também. A Vitória. É. A Vitória nunca deve ter andado de barco na vida. Ela vai gostar. É, também acho. Vai durar. Vem, vamos conhecer o resto do barco. Vamos. Só mesmo o tempo vai poder provar Ai, ai. A eternidade das canções... A minha família vive em festa, madame. Muita alegria, uma farra danada. Muita comida boa da minha mãe. Todo mundo se ajuda e se ama. Até meu cunhado, que é meio folgado, é gente fina. Eu tive o prazer de conhecer o Jair. E a mulher dele é a Fabiana, né? Vivem todos lá. Às custas da Magali, da Jovenil. A Fabiana ajuda a minha mãe com as encomendas pra festas. O Jair tá desempregado há um tempão. Eles pediram arrego lá em casa. Uns três fizeram uma barra.